Eu queria te pedir, Luciana, para deixar uma mensagem final para o jovem que hoje está vendo um país tumultuado, para o jovem que de repente não está acreditando no seu país, o jovem que está meio perdido, ele briga de um lado, briga do outro, quem está certo, quem está errado. Eu queria te pedir para dar uma luz para esse jovem, para que ele entenda que há sim um futuro pela frente, que passa pela educação, que passa pelas boas influências, que passa por nós mesmos entendermos que a gente tem que ter responsabilidade por aquilo que a gente bota dentro de casa, porque não adianta nada você querer o bem para a sua família e você passa o dia todo no celular vendo besteira, você está colocando coisa ruim dentro da sua casa, então nós temos essa responsabilidade. Então fala um pouco para esse jovem, Luciana, dá uma luz para esse jovem para iluminar o caminho dele aí no futuro? Olha, eu achei muito bacana, Thiago, eu não estou me lembrando agora, estou tentando me lembrar, mas eu não lembro o nome de um nadador que ele ganhou uma medalha de bronze agora nas Olimpíadas. As nossas Olimpíadas foram um sucesso, muitas medalhas, a Secretaria Especial do Esporte ela é do lado da minha, Secretaria Especial do Esporte do Ministério, então eu vejo a dedicação de toda aquela equipe ali e fiquei muito feliz com o resultado das Olimpíadas, embora ninguém divulgue isso. Ninguém reconheça que houve um investimento de tempo, de dinheiro, de cuidado para que esses atletas chegassem a esse nível de medalhas. Inclusive através das forças armadas, porque muitos militares são, muitos atletas são militares temporários. São militares, sim, muitos ganharam medalhas, inclusive uma, acho que era judoca, não, eu acho que era. Eu vi um nadador, me chamou atenção a fala dele, que ele disse assim, que ele, ele agradecendo a medalha dele e dizendo que nós brasileiros não podíamos deixar de acreditar na força do povo brasileiro, né? Que nós brasileiros somos fortes, somos especiais e somos capazes de alcançar tudo aquilo que a gente deseja, né? Tudo aquilo que a gente almeja e a gente acredita. Então, Tiago, eu acho que a gente nunca deve perder esperança e tem uma frase de uma autora, acho que é Eleonor Roosevelt, que ela diz assim, a felicidade pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Então, o que o jovem tem que acreditar é que existe possibilidade, sim, de você realizar seus sonhos, apenas precisa de disciplina e dedicação, né? E de planejamento, disciplina, dedicação e planejamento, né? Nada vem de graça, tudo vem com muita luta, com muita busca, mas o desejo leva a gente aonde a gente quiser. Então, eu queria muito que os jovens hoje entendessem que na juventude a gente precisa ter propósitos, né? A gente precisa saber o que a gente quer, a gente precisa escolher e dedicar o nosso tempo para aquilo que a gente acredita, sabe? Não vamos deixar a juventude passar, gente. Não vamos deixar. Vamos aproveitar, porque é a fase que a gente tem mais saúde, mais disposição e a gente tem mais possibilidade de chegar onde a gente quer se a gente trilha esse caminho na juventude. Então, não deixem essa oportunidade passar. A hora é agora. Eu costumo falar muito isso que você falou, né? Parafraseando a Bíblia, onde está escrito que tudo que plantarem certamente colherás. O jovem tem que entender... É a lei mais certa, né? É a lei mais certa. O jovem tem que entender que você não vai conseguir colher se você não plantar. E às vezes você até consegue, mas é pegando a plantação de outra pessoa. Então, o caminho fácil geralmente não é o melhor caminho. Então, a gente tem que colocar na cabeça do jovem que, para colher, você tem que plantar. E a plantação é o momento mais duro e difícil da vida. E quando a gente fala de crescimento profissional, o jovem que está ali com 18, 19, 20 anos, ele não tem que estar pensando em o carro que eu quero ter. Não, você pode até sonhar, visualizar isso. É consequência, né, Tiago? É consequência. Isso já é a colheita. Você tem que pensar no que eu vou plantar, em quem eu vou ajudar. O que eu estou fazendo agora. O que eu estou fazendo agora. Verdade, meu amigo, você está certíssimo. O que eu estou fazendo para alcançar o que eu desejo, né? E a juventude é o momento para isso, né, amiga? É o momento que a gente tem saúde, a gente tem vivicidade. Então, a gente tem que aproveitar esse momento aí. Porque depois, olha, a gente colhe. A gente colhe. Pode ter certeza. Os frutos vêm. Eles chegam. Tanto os bons quanto os podres, né, Luciana? Porque se você está fazendo uma plantação ruim, uma hora você vai colher isso aí também. Vai colher. A gente colhe o que planta, né? Não tem jeito. A lei da semeadura é a mais certa, né, Tiago? Com certeza. A lei da semeadura é a mais certa, né? A lei da semeadura é a mais certa, né? A lei da semeadura é a mais certa, né? A lei da semeadura é a mais certa, né? A lei da semeadura é a mais certa, né? Obrigado.